Olá pessoas, eu sou o Raul. Eu sou o Gabriela. E você quer me ligar no meu... Você quer mais um vídeo de Wreck-Tia? Lembrando que eu tô gripado, tá, galera? Porque provavelmente quem assistiu o vídeo passado não tá assistindo esse. Quem assistiu, não assistiu o outro. Então eu vou ter que falar em todos os vídeos que eu tô gripado, tô doente, tô com dor de cabeça, tô com febre, tô com dor na garganta. Ou seja, eu tô no ferrado. Bom, né, então? Eu não posso ficar sem gravar, senão a gente passa fome. Um, dois, três e... Eu não falei o nome do vídeo? Pô, tá lerta pra caralho. Fala. Você não perguntou? Só que que é isso aí? Não, não fala. Hoje é aniversário de Gabi. Foi o papo do seu popô? Não sei se hoje é aniversário, vai ser hoje. Isso foi ontem, pelo segundo eu vou postar esse vídeo, mas hoje é 28, aniversário de Gabi. Bem, parabéns para mim. Poxa, de linguiça. Vai que eu tava comendo a linguiça. Vai logo, caralho. Pô, como não jogar depo... Não, Holly Pudge. É Pudge. Pudge? Um, dois, três e tais. Do Finkini, sanduíde. Ué. Como é? Ué, a gente saiu da sala. Ah, me quicou. Por que que você gosta de Vick K do jogo? Eu fui ver o que que o botão fazia, desculpa. Meu Deus. Você consegue voltar, Meire? Eu tô tentando. Meu Deus. A sua família está preocupada com a sua filha. Ela tem pedido um maluco. A sua equipe está procurando uma presença demonínea. Tem uma menina desluda na cama. Caraca, tem um gildo em cima da mesa, olha lá, olha lá! Por que eu tô preso em alguém aqui, eu não consigo passar. Gente, fudeu, eu tô muito preso. Ah, dá pra passar aqui, ó. O padre não consegue andar direito, né? Eu escutei um barulhinho de uma caixa de música. Gente, cadê vocês? Aqui do lado. Mano do céu, foi um bagulho que eu não queria ter visto, gente, socorro. Scorpion, eu tô na cozinha. Por que você tá deslizando, Mickey? Nossa, que lugar, Gustavo! Eu tô ouvindo caixa de música. Mano, na moral, na moral, a minha câmera ela é Night Vision, ela enxerga... Gente, eu joguei água bento! Eu sinto uma presença maligna nessa casa. Ó, outra nota, outra nota. Scorpion, Scorpion, a televisão! No banheiro aqui tem um negócio estranho, mano. Com as granadas de... É o que eu tô na mão, é o que eu tô na... Por que você tá com uma... Por que você tem um desodorante aí? Por que você tem uma câmera? Como que tinha câmera nessa época? Não é? Tem uma televisão, louca! É! Eu não tô entendendo. Por que ela tá achando que a gente... Ué, por que você tá usando roupa dos 1816? Ô, então... Sopra, velhinha! Sopra, velhinha! Sopra! Parabéns pra você! Tá comendo a minha vela? Deixa, deixa, deixa... Tá comendo a minha vela? Aqui, ó! Eu vou segurar a vela. Não! Cara, você tirou a vela acesa da bunda! Meire, para de agachar, meire! Meire, meire. Meire, é uma chave aqui, né? A chave de 50 metros, essa porra! Debra até tudo! Cadê o Scorpion? Cadê o porta da criança? Eu não tenho espaço, pega ele ali, meire. É. Espera o Scorpion, Jesus Cristo. Eu não tô muito seguro. O que é isso? Foi aqui em casa. A Nina brigando com a Isa. Não, isso não foi em casa. Ai, tacete. O que foi? Explodiu uma lâmpada. Explodiu uma lâmpada. Scorpion, olha pela câmera. Eu tô olhando. Não tô vendo nada. Scorpion, eu tô ouvindo uns barulhos esquisitos. Eu também. Eu tô ouvindo muito barulho esquisito. Eu também tô, mano. Tá ficando... Gente... Eita! Vamo embora, filhos da puta. Por favor. Gente... Gente... Me deu muito medo esse barulho, velho. Vamo lá, vamo lá em cima, lá no Master Bedroom. Tá, vamo. Nossa, eu fiz xixi na calça, velho. Sem maldade, mano. Será que ela tá bem? Não tá, não. Ela tá... Ela tá possuída. Ela tá azul aqui na câmera pra mim, velho. Ela tá... Claro que ela tá possuída. Ela tá usando o travesseiro errado. Tem dois travesseiros. Ela tá no meio entre eles. Caramba, sentindo. Caramba, sentindo. É o que serve aqui, ó. Coelho. Tem um coelho aqui do lado. Menino, para, menino. Vamos nos separar. Não, não, não. Não, aquele bagulho de coelho não. Não, aquele bagulho de coelho não. Mãe... 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 Desculpa o corpo arrombado. Desculpa. 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 Mano, na hora que eu enfiei no cômodo... Ela... Thank you for coming. Sai, tira essa lâmpada na minha cara. Eu vou desmaiar de dois de cabeça, velho. Credo, nossa. Vai ser com a vela sagrada. Eu tô usando, tá na porra da minha mão, seu... Tem outra aqui, pega essa porra. Ai, somente no Holy Lord. Não deixa eu sozinho com essa merda, não. Para de jogar água aberta em mim, filha da puta. Eu vou feimar ela. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Ai, eu não vi aqui. Gente! Joga nele, vai. Ai, somente no Holy Lord. Quicou a água aberta, quicou na barriga dela, mano. Ai, somente no Holy Lord. Que que isso? Que parque isso, cara. Gente, 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 achei. No banheiro. Vem com urgência. Ele tá por aqui. A presença demoníaca tá por aqui. Porque apareceu uma mão vermelha gigante ali. Credo. Não, mas apareceu pela câmera ou a olho nu? Não, não. Apareceu a olho nu mesmo. Você ficou pelado? Sim. Ai, somente no Holy Lord. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Não, no Holy Lord. É a benção, isso aí é a vela. Gente, tem alguma coisa aqui nesse banheiro. Ai, como é? Tava tomando banho. Ai, Jesus. O coração da casa. O coração da casa. Cadê? O que você tá fazendo? Eu tô apanhando. O que você tá fazendo? É o que você tá fazendo. flui e ele ainda ta Nejlan sóигрando né? O que tá acontecendo, velho? O que foi? O que foi? Caraca, que sinistro não? O Catanás tava me batendo velho. Gente, o que tá acontecendo? Cadê você, Scorpion? Eu tô aqui em cima. Aí tá tudo abrindo e fechando aqui. A moça ia salvar o nome desse jogo para a gente jogar. Gente, o campanhol tá na sala. Gente, o que é ruim? Eu quase chorei de verdade! Nossa senhora! Meu bicho! Tras camometas, sai, 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 sai! I summoned the holy lord! Vai ali! Eu tô indo ali! In my name, my little boy! I summoned the holy lord! Que isso? Vou lá no quarto dela. Mano, lá em cima tinha um bagulho escrito, o coração da casa. Não vou mais não! Caralho! Caralho! Gente... Ela não me deixa passar. Ai, eu passo por aqui. Ela tá vindo atrás de mim, ela tá vindo atrás de mim. Sai daqui! Sai daqui, demônio! Ué, mas tem outra? Que isso? Ué! Mas ela tá aqui na verdade. Ué! 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 Fodeu. É algo que só tomou forma, né? Riscada, velho. É! Ué! 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 Eu não sei, porra. Caralho! Caralho! Eu já tô no banheiro. Quase ficar aqui. Eu fico imaginando o quê? Tinha que botar uma PC pra você logo. Achei! Achei! Achei o vibra... Achei o vibra... Achei o vibra... Já aproximou, velho. Já aproximou. Iça porra. Iiiixi... Achei! Ela tá vindo correndo! Ela tá atrás da mim! Achei! Ela não entra aqui. Ela não pode entrar aqui. Ela não pode entrar aqui. Porque aqui, tipo, ela já tá aqui. Como que ela vai entrar aqui, será que ela já tá aqui, tá ligado? Eu vou esperar. Não faz sentido. Achei! Aonde? Achei! Aonde? Tá correndo! Tá voando! Tá batendo em mim! Deixou a água, Bento. Credo! Que bicho feio! Na cozinha você já olhou, né? Opa, achei! Achei! It's presence lurking in the dark. Onde que é mais escuro? Não! É? Você não tá me assustando? Quando a gente tá vendo o vídeo que tem... Foi, filha da... Quebrou uma lâmpada aqui, porra. Que susto, velho. Caralho! Eu também tenho um prazo. Eu tô meio um susto, cara. Onde que quebrou as lâmpadas da Piki? Lá embaixo, lá embaixo. Ah, então deve ser lá embaixo. Vamos com a câmera lá embaixo. Ah, usa o flash da câmera. Não quero... Oxe! O que foi? Ai, caralho. Tá aqui, tá aqui embaixo! Meu Deus! Tá aí, tá meio na sua frente, tá meio na sua frente. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô tendo um susto. Ai, tô apanhando! Joguei, joguei! Joguei! Tem outra! Tô apanhando de outra! Viu? Ai, ele aí. Joga, vaga, vaga, vaga! Aonde que ele tá que eu não tô vendo? Lá no canto, lá, ó. É. I summit the holy lord! Nossa, acertou a madeira aqui, a mesa, a cama. Tô meio dentro, vou morrer! Eu tô sem água mesmo. Ai, funcionou, funcionou. Ai, esse baguninho, não. Pô, caralho, que isso? Pô, o jogo é legal, gostei. Gente, eu vi alguma coisa escondendo embaixo da cama, velho. Ainda lembraram do Visage. Tá falando? Algumas, alguns desses ambientes abriam lá no Visage. É ruim! Isso tá ficando ouvindo tudo! Ambiente do banheiro, assim, velho. Faz determinar que eu por aqui no jogo, né? Caralho, Mary! Vai se fuder! Caralho, olha! Olha a sombra dela! Parece que me dá muito! Não sei se o pessoal falou que viu um negócio entrando embaixo da cama, Mary vai lá e tá em cima da cama na hora que eu chego aqui. Achei, achei, achei! É... É no quarto da criança. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, oh lord. Fique enterrando tudo. Acabou a merda da guaneta, gente. Acabou, porra. Caralho, jogo mareiro. Eu gostei. Boa, Meli. Boa, boa. Mano do céu. Que porra é essa que eu tô vendo aqui, velho? Que foi? Que era você? Que desgraça é essa aqui na sala da TV, mano. Mano, o que que ela tá fazendo, velho? Que que é isso, Scorpion? Meire, não erra, Meire. Caraca. Cara, é a mesma coisa que manda ela errar, né? Filha da puta. Tem esse, velho. Tem um cara ali fora? Ajuda aí, ô freira. Vai acabar bem a guaneta. Vai acabar bem a guaneta. Acerto, Meire. Acerto ele. Acabou bem a guaneta. Ela errou 10, água benta, velho. Ela errou 10, água benta. Ela errou 10! 10, água benta! Ela errou 10, água benta, velho. Eu não errei. Ele se mexeu. Então você errou. Ela errou 10. Ela errou 10, água benta, velho. Ela errou 11, água benta, velho. Ai, caralho! Ai, que susto, foi a sombra dele! Foi, gente. A quadradia de oito, veio correndo igual uma... Tá, acho que ela desapareceu, agora a gente vai... Ela aí, Scorpion, ela aí, Scorpion! Ai, eu vou dar nada lá, como se eu ouvi. Gente, eu vim pro basement porque é o mais provável que esteja aqui, é isso. Gente, não tá no basement, não desce. Gente, eu não tô aqui! Ah, caralho! Ela tá lá embaixo com ela. Ai, é verdade. Queima ela, queima ela! Meire, vai logo, Scorpion. Eu tô, eu tô aqui. Eu tô procurando também, velho. Ai, tem alguma coisa de uma gaveta aqui, eu tô vendo. Gente, gente, gente! Morri! Mano, que isso! Ativa logo, ativa logo, ativa logo! Please help! Sopa, Belinha, sopa! Tá com fogo no rabo! Tá com fogo no rabo! Pega ele! Cadê, cadê Scorpion? Calma aí que eu não tô com as mãos prontas. Meire, acho que o Scorpion achou o satanás. É ali, é ali nessa sala aí, onde você tá? Olha ele lá. Tem que chegar perto dele. Aí funciona, funciona. Agora a gente tem que achar a cruz urgentemente, que a mulher vai vir que não é louco. Puta que pariu, tinha esquecido esse pequeno detalhe. E a gente não tem mais rosário. Puta, é verdade, a gente não tem mais nada. A gente tem, desculpa. Desculpa. O bracelete aqui, eu achei. Então já vamos, já vamos levar o bracelete. Falta o Necklace. Mas eu acho que não é os três de uma vez só. Acho que é os três de uma vez. Tá tudo escuro, velho! Ai, que susto! Não, não. Não. Olha, vem logo. Vem logo, vem da volta, vem da volta que eu tô segurando ela. Tô indo, tô indo, tô indo. Você ainda tá segurando ela? Por favor, o que você? Tua, tua, sua garanta, ela vai me matar. Caraca, agora é um moleque da buchista? É? Caraca, que bizarro Boa, boa, boa Gente, tem que ir lá em cima e ir lá embaixo buscar a cura Eu vou lá, na verdade Você morreu? Não, eu não morri não, achei que eu tava morto Gente, a menina, a menina Tem que achar as coisas rápido, viking Vou botar, vou botar Aí, botei, botei Boa, boa, boa Mano, ela não sumiu, sumiu agora Eita Tem uma cura aqui, ó Mano, ela tá muito feia Já achei O que é? It lurks in tight spaces Ele fica nos lugares apertados Ou seja, no cu do viking Não Stork, eu não trajo ela pro basement, Stork Achei, tá aqui, tá aqui Boa, boa, boa Pode subir? Vai, 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 que ela tá comigo aqui na sala da TV Vem alguém comigo aqui, que eu acho que vai dar bosta agora Vai logo, vai logo Vamos, vamos, vamos Já subiu? Já, já Tô subindo Tô aqui com vocês Ixi, ela Aí, ganhou Caralho, hein Caralho Você tá esperando? Ué Ê Voltou de novo Tá saindo e voltando o demônio Vai Sai, Satanás Aqui é o nosso brasil Olha ela, brasil Ela não pisca não, essa desgraçada Tá na perna dela Alegre é uma menina, velho Mano, esses joguinhos são bem simples assim, você pode ver que o graf... A maioria dos jogos que ele joga que é pra jogar em equipe, são jogos com gráficos bem, bem, bem mais ou menos, né? Nada muito, ah, meu Deus do céu Só que é o jogo que ele... A sonoridade consegue te dar medo e tudo assim É, eu achei isso muito legal, muito diferente, né? É, maneiro Caraca, muito maneiro Mano, uma equipe de exorcismo Caraca, foda, né? Me gostei Me gostei, boa Mas eu sei que a galera, espero que vocês gostaram e se inscrevam, vocês gostam de se gostar desse seu like, vocês gostam de se compartilhar com todos os meus amigos na sua vida, você sabe, foi com essa linha, na verdade, que a gente inscrevou no canal, sei lá, um abraço Beijinho Valeu Tchau Tchau